Música Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuilding News Sim, Caio e Gorgonoide vão subir nos palcos esse ano? Fala aí Caio, tudo bem Essa pergunta já emenda com uma outra que eu tenho aqui do Instagram Eu acho que eu não sei, velho, eu não consigo dizer que eu tô na missão de engravidar a minha esposa E aí quando ela falar que aconteceu, meu amigo, aí vai ser picada pra todo lado Aí vai ser chuva de agulha Vai ficar igual o Thiago Célio, o Thiago Célio falava que gostava da sensação de aplicar, tá ligado? Falei, cara, você é louco Deus me livre Aí vai, e aí meu filho, eu quero ver E eu, conversando com o meu coach, né, que também está presente nessa live Sou eu É, o Maurício Mas enfim, eu tô conversando com o Renato, né Ele quer que eu compita quatro vezes esse ano, e eu também quero Que seria final de julho, agosto e duas no final do ano Então Quatro competições, né, Gorgon? Quatro competições fortes Falar nisso, ô Gorgon, como que tá sendo o Renato como seu coach? É só mídia ou você tá evoluindo mesmo? Só tá fazendo vídeo? É, tem que saber Tô zoando Mas é, eu tô gostando pra caramba Eu já falei isso publicamente lá no meu Instagram É, eu tinha medo do Renato não ter tempo, né Porque ele é um cara muito ocupado Ele fica a parte da manhã na fábrica Aí depois grava praticamente o dia inteiro É, quase todo dia tem podcast Aí sabe, a agenda dele é muito lotada Então eu tinha um pouco de receio de não ter atenção, né Ele tá, mas ele tá te dando atenção? Tá sendo bonzinho com você, Gorgon? Tá dando mais atenção do que eu esperava, inclusive Teve um dia que eu mandei mensagem pra ele, sei lá, mano Era um sábado à noite ou domingo à noite Falei assim, ô Renato, tô passando mal Eu passei mal o dia inteiro Mas eu não falei nada Falei assim, ah, vou incomodar com isso não Porque vai que, deixa pra lá Na manhã eu acordo melhor Mas aí na mesma hora ele já falou que eu deveria fazer e tal E mando atualização de shape pra ele No máximo de três em três dias E às vezes ele pede no pós-treino Às vezes ele pede de manhã Às vezes ele pede de cabeça pra baixo Ele pede, se ele pedir eu tô fazendo E o legal, né, Gorgon? É que você observa que muitas vezes Você me dá um feedback do físico E a gente tá com um protocolo ali Achando que vai ser aquele eu mudo no dia Fala, puxa, vai ter que entrar com uma refeição livre aqui Ó, faz mais hoje de alto Entendeu? O físico não encheu inteiro Então acompanhar o físico de perto A cada três dias Agora Porque no pré-contest é todo dia A cada três dias agora Às vezes Te faz mudar a estratégia do dia E você acerta mais o físico E aí você tem um resultado mais rápido Sim, é igual Só a última coisa Igual aquele negócio que você falou De colocar um Gatorade Mas Você falou 20 gramas de BCAA Se for aqueles em pó, né? Mas como eu tô tomando em comprimido Aí eu tô considerando 15 gramas do BCAA Entendeu? Do produto Aí, ou seja, dá 15 comprimidos No intratreino Quando é treino de costas E treino de perna Dá uma diferença absurda, cara Parece que você acabou de chegar na academia E às vezes Eu sentia que O rendimento do treino Vai caindo não só Físico mesmo Até psicológico Vai chegando no final Desses treinos mais intensos A gente vai chegando no final A gente não consegue manter o ritmo Aí na hora que eu chego Na metade do treino certinho Eu tomo o Gatorade E o BCAA E o pump segura Sim, cara E você consegue treinar Pesado mesmo Como se você tivesse Eu nunca tinha feito isso E eu achei isso foda pra caramba E como é que você tá sendo Gorgonoide como atleta? Eu ia perguntar Eu ia perguntar isso, cara Eu tava aqui me coçando, Caio Eu ia perguntar Caio Eu comentei com ele hoje Coincidência, né? O Gorgono Perguntarem isso pra gente Porque Eu Literalmente Estou impressionado Por quê? Eu cuido de atletas Há muito tempo E eu sou atleta Há muito tempo E eu sei Quando o atleta Tá no trilho Ou quando ele não tá Por exemplo O Lelis agora Ele tá Não consegue entrar no trilho Porque ele tá num momento Profissional Que tá tomando muita energia dele E eu sei disso Tanto que eu mando mensagem Pro Lelis Lelis Você não está no trilho, né? Poxa, Renatão Não tô Me desculpa Mas eu tô tentando Tô arrumando Tô ajeitando E aí a gente vai se acertando Porque o legal É o atleta ser sincero com você, né? Eu trabalho muito Então eu entendo O Lelis Eu não só entendo Como tento De alguma forma Ajudá-lo A encaixar Um pouco A rotina de atleta Trocando algumas refeições Mudando um pouco mais A estratégia Da divisão de treino Porque às vezes Ele não tem o tempo todo Pra treinar Ou não tá conseguindo descansar Porque eu sei Que é uma prioridade importante O trabalho dele Porque também é pra mim Mas o Gorgo Eu sei Que ele tá no foco E assim, cara Ele tá Num foco Que emociona É legal de ver Eu propus pra ele Fazer prancha e vácuo Ele falou Renato Eu não sei fazer Mandei um link de vídeo pra ele Ele falou Renato Eu não consigo Mas eu vou conseguir Ele falou Cara Hoje ele me mandou Ele fazendo vácuo E conseguindo fazer o vácuo Então ele já consegue Fazer vácuo Pra um cara Que nunca fez vácuo Conseguir fazer Ele tem que treinar Todo dia Ou seja Ele tá fazendo Todo dia E a gente vê Uma evolução muito rápida No físico dele E esse nível De evolução Tá virando hoje O maior veículo De motivação dele E tudo com low doses A gente cortou As doses As doses que ele trabalhava Eu cortei em um terço E ele ficou assustado Ele falou Poxa Renato Mas só isso Eu falei Fica tranquilo A gente vai arrumar O seu físico Na dieta E no treino E com um terço Das doses Que ele praticava Que ele já estava usando Com um terço Das doses Que ele praticava Ele tá tendo Resultados incríveis Mas ele está Incrível Eu tenho muito orgulho Do gorgo O gorgo Quando ele bota Uma bolsa na cabeça Ele faz Ele é um cara Que ele é Muito Obstinado Ele sabe O que ele precisa Fazer pra conseguir E se ele sabe Que vai dar certo Ele faz Ele confia E ele vai fazer Ele é um cara Que tem muito potencial Só tem uma genética Que puxa ele pra trás Às vezes Mas genética Genética Que nós estamos Com três pessoas Que não veio Três pessoas Que estão nesse podcast Que não foram abençoados Com a genética Não tem nenhum Kaique aqui Exatamente Tem nenhum Ramon Mas é por isso É porque acho Que ele acreditava Tanto que a genética dele Era o calcanhar de Aquiles dele Que às vezes ele deixava De tentar um pouco mais E quando ele entendeu Que se ele faz Ele consegue Só depende dele Ele começou a fazer Muito E dá pra ver Que ele tá muito determinado Tipo a meter o shape Esse ano E buscar o Procard Até 2024 Pra ele não ter que pagar A aposta O Renato não sabe Dessa aposta Que aposta é essa aí Eu não tô sabendo Eu apostei Já tem um ano já Quase Não tem Caio Deve ter por aí Foi 2019 Eu apostei com o Caio E o Lélio Estava no chat também Eu falei Seu velho Vão apostar Que eu vou virar Pro Aí o Caio falou Você é doido Então vão apostar Então 10 mil reais Que eu vou virar Pro Aí Beleza Então aí Deu a data A data é dia 31 De dezembro de 2024 Mas você vai virar Pro Antes disso Se você continuar Com esse trabalho Vai virar Pro Antes disso Vocês vão ver A primeira competição Do Gorgonoid Que vai ser em julho O físico que ele vai apresentar E o físico que ele apresentou Da última competição Vocês tem que lembrar Que essa aposta Foi feita em 2019 Então você tem que olhar Pro shape Que a gente via em 2019 Entendeu Pra fazer essa aposta Tipo Você tinha motivos Pra não acreditar Aquela época Tava mais fácil de acreditar Tava mais confiante Mas eu acho que Eu acho que o Gorgonoid Vai ganhar 10 mil reais É 10 mil reais Ou 10 mil dólares É 20 É 20 Porque eu apostei com o Lelis também Eita Nós Imagina Pede uma antecipação Dessa aposta Pra comprar de Sizen Eu já falei Que eu vou ser o primeiro cara A ganhar um campeonato amador E ganhar prêmio em dinheiro E um bom prêmio, hein? E aí